Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo tudo. Eu sou o Tarcísio Mello e hoje estamos na rua Hamilton Picanto. Olha que bacana, a casa de altos e baixos. Temos entrada aqui, garagem. O proprietário falou que já conseguiu parar quatro carros nessa garagem. Olha que legal. Bacana, né? Ela é coberta, você tem um acesso aqui pra parte de trás, onde tem churrasqueira. E já foi chegando na parte que eu gosto. Churrasqueira. Olha só, bacana. Tem a parte de trás, chuveirão, churrasqueira, conectado aqui na cozinha. Aí aqui do lado você tem a área de serviço. E vamos fazer o vídeo do contrário. Vamos pela cozinha agora. Você tem a cozinha aqui com a pia em mármore, armário embaixo da pia, janelão. Olha só, toda ela planejada, bem bonita. Aí você tem desse lado aqui um lavabo. Olha só, lavabo aqui de um lado. Do outro lado você tem, que seria um quartinho de serviço proprietário. Sabiamente já fez um escritório. Aí, teoricamente, aqui é a porta de acesso da casa. Então, vamos fazer aqui, ó. Entrando na casa, seja bem-vindo. Olha que escada bonita que tem essa casa toda vazadinha. O degrau não é alto. Super confortável pra subir. Uma sala em L. A distribuição aqui tá como sala de TV desse lado. E você tem acesso, se você abrir a cortina, você vê toda a parte do jardinzinho ali na frente. Aqui, sala de jantar e vamos na parte de cima agora dos quartos, que são três. Três quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, churrasqueiro. Bom demais. Então, você tem aqui em cima esse primeiro quarto. Inclusive, ó, a entrada do ar-condicionado, do lado esquerdo da janela no canto superior. Aqui é vista. Aí você tem, do lado desse quarto, o segundo quarto. Olha que bacana. Também mais ou menos a mesma composição do primeiro quarto. Aqui, o banheiro que atende esses dois quartos. Só. Bacana também, né? Pia em mar, armário embaixo da pia, chuveirão. Tudo com aquecimento a gás. E desse lado, o quarto do casal. Tirar esse aqui daqui, o que eu botei? Esqueci de tirar. Quarto do casal. Olha só que legal. Criado o budul dos dois lados. Você tem armário planejado. Espaço pra TV. E o armário não é só desse lado não. Aqui desse lado, você também tem armário planejado até o teto. Ventilador de teto. A vista da suíte do casal é pra rua. Então, sol da manhã. E o banheiro, suíte. Espelhão. Pia em mar, armário embaixo da pia. Inbox também, index. Chuveiro também com aquecimento a gás. Sanitário com caixa acoplada moderna. E luxinha higiênica. Vou finalizar o vídeo. Mas antes de eu terminar, eu quero te convidar a clicar aqui embaixo. Agenda com a gente. Uma visita com os nossos corretores. E vem conhecer essa casa num condomínio fechado. Portaria 24 horas. Tanto que segurança e conforto. E silêncio, gente. É incrível como é um condomínio silencioso aqui. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.